Quando você chega ao meu coração Bate mais depressa, cheio de emoção E você me dá amor, me dá também calor E pra me alegrar A pecinha de domingo, vamos pra dançar Quando você parte, fico a sonhar Com um novo dia de você voltar Pra lhe dar o meu amor E sentir seu calor que vem se renovar E outra festa de domingo com você dançar Dançamos só canção de amor Juntinhos sempre a nos beijar E não queremos mais parar Enquanto a festa continuar Quando você chega ao meu coração Bate mais depressa, cheio de emoção E você me dá amor E você me dá amor, me dá também calor E pra me alegrar A pecinha de domingo, vamos pra dançar Dançamos só canção de amor Juntinhos sempre a nos beijar Juntinhos sempre a nos beijar E não queremos mais parar Enquanto a festa continuar E você me dá amor 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 Obrigado.